Vamos ver agora como é que a gente faz as medidas para o corte dos 3 elementos da capa, que é a capa contra capa e lombada. Então como é que a gente calcula as medidas para o corte e como também é montado isso. Então eu fiz aqui uma arte bem simples que se refere aqui ao nosso projeto do Bullet Journal. Então nós vamos fazer uma encadernação que é o tipo lombada quadrada, também chamado de lombada inversa. E também é conhecido pelo nome do Bridal, o método criado pelo Bridal. Então como é que funciona aqui? Aqui temos a capa contra capa ou vice-versa e a lombada aqui no meio. Então a altura da capa é a altura do miolo somado ao espaçamento que é deixado entre a borda da capa e contra capa e o miolo. Isso chama-se seixa. Então normalmente se usa 3 milímetros, que é o padrão. Pode usar um pouco mais, 4, eventualmente até 5. A seixa protege o miolo do desgaste, porque ela fica recuada e expõe a capa e protege o miolo. É 3 milímetros, então de cima e embaixo, a cabeça e no pé. Então no nosso caso aqui tem 210 milímetros, soma mais 6 milímetros dá 216. Então a capa vai ter uma altura e a capa e contra capa é de 216 milímetros. E a largura como fica? A largura é dada pela largura do miolo, que é 150, somado 3 milímetros, que é a da seixa, e subtrai 6 milímetros, que é o padrão para a canaleta. Que é justamente esse espaço que fica entre capa contra capa e a lombada, que é que permite fazer a articulação. Então isso dá 147 milímetros de largura. A lombada, como é que é a medida lombada? A lombada, ela é feita pela espessura do miolo, que no nosso caso é 15 milímetros, somado a espessura do cartão da contra capa, que no nosso caso é 2,3 e da capa. Então são duas espessuras, isso dá 19,6 milímetros. E a altura é a altura da capa e da contra capa, 216 milímetros. Aí tem o espaçamento entre a lombada, capa e lombada e contra capa, que permite fazer a articulação. Então como é que é medido isso? É a canaleta, que se chama também, esse distanciamento, padrão é 6 milímetros. Aí você soma a espessura do cartão, que no nosso caso é 2,3. Então você vai ter uma abertura de 8 milímetros. Então o distanciamento daqui é 8. Normalmente é quase que padrão, é 6, 7, 8, né? Dentro de uma certa normalidade de encadernação. Então é assim que funcionam as medidas, né? Eu fiz aqui genericamente como é que se determina. Então o L é a largura do miolo, o A é a altura do miolo, EC é a espessura do cartão e M é a espessura do miolo. Com esses quatro parâmetros aí você calcula as demais medidas de corte e de montagem. Então era isso. Eu uso pra corte essa mesa de corte, que é essa proteção, né? E esse apoio aqui que onde você tem sempre no esquadro as medidas que você vai cortar. Então é muito útil uma mesa dessa aqui. Então o cartão que eu vou usar é esse, né? Já cortei aqui na altura, que é 216, né? 216 milímetros, tá aí. Tá no esquadro, já esquadrejei aqui no corte. Então vamos cortar as capas, contra capas e a lombada, né? Então como é que é? Aqui. Aqui, ó. Então, a gente usa um esquadro e nessa marca do corte aqui, ó, a gente procede o corte. Lembrar que usar estilete aqui tem que ter a paciência. Não tentar cortar num único movimento que você vai ter problema. E outra coisa, a segurança aqui é fundamental. Se escapa essa lâmina aqui, pode cortar o teu dedo. Então vai com cuidado. Tem até umas réguas que tem proteção para que evite acidente, né? Desculpa essa lâmina aqui, ó. Então isso aqui Está no esquadro De marca assim Podendo fazer o outro Está no esquadro Pronto Está aqui E vamos cortar A lombada A lombada tem 15,3 1,5 cm 15,3 cm Aqui Ok Então isso aqui É a lombada Tem um conjunto aqui Capa contra capa E a lombada Então é assim Então agora vamos fazer a montagem Da capa São três elementos da capa Lombada Capa E contra capa Nessa disposição Vai ter um espaço aqui Vai ter um espaço aqui Que é a canaleta Que vai permitir fazer a dobragem E nós vamos fazer O processo aqui do O processo do braidel Que é o Que é a lombada invertida Também tem um nome Nós vamos usar essa tira de papel Para unir a capa contra capa E a lombada Antes do revestimento Muita gente faz E as encadenadoras comerciais É o que Utilizam É Montar e colar Diretamente sobre o revestimento Que vai Então a capa vai direto No revestimento Contra capa também É a lombada Nós temos E é um processo Assim Mais simplificado Para industrialização Nós vamos usar Um processo artesanal Mais elaborado Que fica Melhor o acabamento E melhora A própria Articulação Capa E Livro aberto Fechado Então como é que Nós vamos fazer aqui Essa tira Ela tem Assim Uma medida Mais ou menos Muito utilizada Que é É É a largura Do Da lombada Somado Aqui Dois A três Centímetros Que eu deixei Com três Que é o suficiente Pode deixar Dois Ou três Centímetros A esquerda E a direita Da lombada Então nós vamos colar Primeiro A lombada Nessa tira De papel De reforço Eu uso Essas Páginas De revista Antiga Para Proteger Então Então vai Cola Aqui Ok Ok Te encosta Aqui No suporte De Enquadramento E Coloca ali Bem no meio E nivela Aqui Aí tá Colado Viramos E Vamos a dobrandeira E aí A gente vinca Essa parte Da lombada Aqui Ok E a gente vai cortar Esse excesso Aqui Esse excesso A gente deixa Para orientar No meio Aqui Como é que a gente vai cortar Isso aqui É simples O método mais simples É esse aqui Coloca quase encostado Totalmente E corta É Tá bom Agora vamos Colar Mas antes disso Nós precisamos Marcar aqui Vamos deixar Uma canaleta De 8mm Como nós vimos Como é que Chega Esse 8mm Que é justamente A canaleta Para dobrar Articular Capa Livro aberto Livro fechado Então Aqui é o 8mm Nós podemos Usar uma régua Para medir aqui E riscar Mas eu tenho Um gabarito Que é usado Em cadenação Esse gabarito Tem 8mm Já Padrão Ali Basta colocar Aqui Impostar E riscar Ok Pronto aqui 8mm Da canaleta E nós vamos Colar Assim E assim Então vamos Pegar Essas folhas Aqui É importante Vamos colar Do lado Onde Foi colado O papel Por isso que chama Invertido Isso É Aqui podemos apoiar ali e colar aqui. Tem que ficar a canaleza de 8mm, perfeito, e vamos fazer a outra parte. É o mesmo que o outro. Vamos lá. 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 Perfeito. É isso. Obrigado.